Apesar de não ser um assunto que necessariamente tenha a ver com o mercado financeiro, o vídeo de hoje é sobre como se tornar mais produtivo, porque justamente você se tornando mais produtivo, você consegue ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você consegue investir mais. Então, é um assunto extremamente importante, por isso que eu já peço de antemão pra você compartilhar pra todo mundo que você conhece aí, pra ajudar a galera, ajudar seus amigos, seus familiares ou qualquer pessoa que você conheça. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, gente! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar, eu só quero pedir já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição, no link aqui embaixo. Bom, muitas pessoas confundem uma pessoa que é extremamente ocupada com produtividade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você é uma pessoa extremamente ocupada, tem diversas metas, isso não significa que você é extremamente produtivo, muito pelo contrário, na verdade. Uma pessoa produtiva, ela consegue justamente definir, escrever, geralmente num papel, num Excel, em algum lugar, se organizar pra justamente conseguir aí cumprir as metas. E, geralmente, começar pela coisa mais difícil, pela sua meta mais difícil do dia, é o ideal, porque você já sente que você fez um grande progresso logo no começo do seu dia. Então, começa sempre pela coisa mais difícil que você tem pra fazer, porque ela vai ser a coisa que vai te dar mais trabalho e que você, concluindo ela, você vai sentir um dever de cumprir esse negócio muito grande. E aí você vai conseguir justamente fazer as próximas coisas, que são pequenininhas, muito mais rápido. Você vai conseguir se tornar muito mais produtivo, seguindo essa primeira dica. Uma pessoa que é muito produtiva, ela não diz sim pra tudo. Muito pelo contrário, ela diz muitos não, porque daí ela vai conseguir ter tempo pra justamente pensar e definir o que vai ser mais importante dela fazer. Então, é muito importante que você saiba dizer não, falar não pra quando você tá ocupado, você não consegue fazer uma coisa, pra justamente poder definir suas metas e seguir uma ordem, definir prioridades nessas metas pra você conseguir executar as coisas mais importantes. Então, é bastante importante que você saiba dizer não pra você se tornar mais produtivo. Porque senão, sempre que você estiver fazendo alguma coisa importante, vem alguém, te atrapalha, fala pra você fazer outra coisa e você não consegue concluir a coisa que você tava fazendo antes. Então, é muito importante você sim aprender a dizer não. Uma pessoa produtiva, ela também costuma ser bastante organizada, porque através da ordem você consegue produzir mais, você consegue fazer mais coisas. Eu utilizo, por exemplo, um aplicativo chamado Notion pra conseguir me organizar. Vou pedir pro editor colocar aqui na tela pra vocês poderem ver o que é o Notion. Mas é bem legal, dá pra você se organizar bem com o Notion e poder colocar temas de vídeos, que nem eu uso pra organizar meus vídeos, ou uso pra organizar meu dia. Enquanto uma pessoa que ela é muito ocupada, ela geralmente faz as coisas de uma forma dispersa, né? Ela faz tudo disperso, não sabe muito bem o que tá fazendo, começa um negócio, não termina, vai pra outro. Enquanto se você simplesmente se organizar e criar uma ordem de prioridade, você vai conseguir ser muito mais produtivo, porque você vai conseguir fazer muito mais coisas. É muito importante que pra você se tornar mais produtivo, você consiga estabelecer prazos pra cada coisa que você tem pra fazer. Se você deixa qualquer período pra fazer qualquer coisa, você vai acabar procrastinando. E se você tiver tempo pra procrastinar, você vai sempre procrastinar. Então é muito importante que você tenha prazos pra fazer cada coisa, porque se você estabelecer um prazo e você ver que, putz, não vai dar tempo de eu procrastinar, você tem mais chance aí de não procrastinar e sim fazer alguma coisa. Então tenta seguir isso e criar realmente prazos definidos pra cada meta, pra você justamente conseguir ali. Tem uma hora pra fazer um relatório, então vai lá. Você vai ter uma hora pra fazer o relatório, você não vai ter tempo pra procrastinar. E se você não fizer isso, você se cria uma punição, se cria alguma coisa, tem que criar alguma coisa ou uma recompensa pra se você fizer na meta. Nem que seja uma coisinha pequena, mas que você sinta o dever de ter cumprido uma coisa na meta, ter cumprido uma coisa no objetivo, no prazo. Por conta disso, você merece alguma coisa, você mereceu alguma coisa, até que você se habitue a essa coisa e consiga colocar isso no seu dia a dia e estabelecer essas metas e prazos e ordem nas coisas de uma forma mais normal, de uma forma mais natural no seu dia. Outra coisa muito importante pra você, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, é parar de ficar aprendendo um milhão de coisas e não executando nada. Não adianta nada você ficar aprendendo um milhão de coisas diferentes, porcentas coisas diferentes que você tá morrendo de vontade de aprender e você acaba não executando nada. Uma pessoa produtiva pega as coisas que ela aprende e vai executando conforme ela vai aprendendo, porque dessa forma você vai conseguir até mesmo treinar, colocar em prática aquilo que você aprendeu e também firmar mais na sua cabeça, já que você não vai ter simplesmente estudado uma coisa, aprendido uma coisa diferente, aprendido uma habilidade nova, uma coisa nova no Excel, o que seja, uma coisa nova no Photoshop. Uma pessoa produtiva vai pegar essa coisa que ela aprendeu no Photoshop, no Excel ou onde quer que seja e já vai executar logo em seguida pra justamente fixar isso na cabeça e você realmente aprender a fazer aquela coisa. E dessa forma você vai conseguir se tornar mais produtivo. Enquanto isso, uma pessoa que fica lá aprendendo um milhão de coisas, aprende a ler um livro, ler dois livros, ler dez livros sobre o assunto e não faz nada, continua parado e querendo saber sempre mais, spoiler pra você, não vai ter fim, nunca vai ter fim. O conhecimento acaba sendo aí praticamente infinito. O conhecimento humano é gigantesco e se você quiser aprender tudo antes de executar, você nunca vai executar, você nunca vai fazer nada, você vai ficar estagnado na sua vida. Então é muito importante sim que você aprenda e coloque em prática, aprenda e coloque em prática e não simplesmente fique aí aprendendo, 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 aprendendo e não fazendo nada com esse aprendizado que você obteve. Bom, mas por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco diferente aí, não tem muito a ver com o mercado financeiro, mas é justamente porque é extremamente importante você ser produtivo pra você conseguir ganhar mais dinheiro. Então tem tudo a ver aqui com o tema do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos desse tipo ou tem dúvidas ou sugestões, comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Like, se inscreve, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Até o próximo vídeo e falou!